Qual é o papel da natureza na promoção de modos alternativos de mobilidade que mitiguem os efeitos sobre a qualidade ambiental, melhorem a saúde física e mental dos cidadãos e promova a proteção da biodiversidade? Oito de cada dez latino-americanos vivem em cidades. No entanto, o crescimento agressivo e a desordenada expansão urbana tem alterado negativamente nossa relação com o meio ambiente. As cidades são o coração da economia global. Mas também tem se convertido em uma das principais causas de mudanças do clima que colocam em risco a forma de vida de milhões de pessoas e causou um forte declínio na biodiversidade. Podemos conciliar a relação entre as cidades e a biodiversidade dos ecossistemas dos quais dependem? Podemos planejar e viver em verdadeiras biodiversidades? O CAF, Banco de Desenvolvimento da América Latina e a Prefeitura de Niterói apresentam o Encontro Nacional sobre Biodiversidades no Brasil. Sistemas de mobilidade sustentável a serviço dos ecossistemas urbanos. Te convidamos para um espaço de diálogo de alto nível, para um intercâmbio de conhecimento, boas práticas políticas e de análise sobre a importância de integrar a biodiversidade no planejamento da infraestrutura vial em uma escala urbana e periurbana. Niterói, Brasil, terça-feira, 30 de agosto de 2022. Visite www.caf.com e participe deste diálogo. CAF, Banco de Desenvolvimento da América Latina. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto